de tempo a mais. E já agora que estamos a falar de questões e perguntas e dúvidas, nós durante a semana vamos recebendo efetivamente dúvidas e questões dos nossos espectadores e então chegou neste momento essa rúbrica em que eu vou responder às questões que foram colocadas na nossa edição de O Sexo e a Marta. Vou-vos dar chazinho. Ora bem, eu ia dar chazinho, mas não, vou-vos dar chazinho a seguir. Ora, temos aqui duas perguntas, temos mais, vou começar pela primeira. Estou a pensar colocar silicone no peito ou nas manas, mas tenho algumas dúvidas. Será que vou perder a sensibilidade ao toque? Enfim, eu não sou médica, cirurgião, plástica, provavelmente se isto fosse respondido por um especialista dessa área, dos implantes, provavelmente a resposta seria diferente. Daquilo que eu sei, daquilo que são os relatos de mulheres que colocaram silicone nas mamas, depende da forma como é feito, ou seja, pode haver aqui uma mexida na zona do mamilo, efetivamente, que tira alguma sensibilidade. E tirando, para algumas mulheres isso pode ter um peso grande naquilo que é a sua forma e a sua forma de estar sexualmente e a sua excitação, para outras eventualmente pode não fazer muita importância. Eu acho que cada mulher tem que perceber a importância que as mamas têm na forma como se expressa sexualmente quando está mais intimamente. E se de facto as mamas têm um valor muito importante, é uma forma em que realmente permite elevar a excitação durante todo o momento de intimidade, então se calhar tem que pensar duas vezes o que importa é o tamanho ou a medida, ou se interessa a sensibilidade. Isso é uma resposta muito íntima que eu acho que cada mulher tem que fazer. Obviamente, as tecnologias vão evoluindo, as coisas vão melhorando e se houver essa preocupação em não tocar no mamilo, eventualmente a sensibilidade pode se manter da mesma maneira. Portanto, eu acho que é uma questão de perguntar, é uma questão de perguntar às suas amigas ou às pessoas que conhecem que colocaram implantes mamários e tentar perceber se de facto foi assim uma diferença tão grande, salvo tanto este lado mais da sensibilidade mamária no que tem a ver com a excitação sexual e depois tomar a melhor decisão. Temos aqui um lego aos chaltos, foi com essa? Ah, foi, foi. É uma menina, já está a quem? É uma Luísa. É uma Luísa, já está a pensar nos implantes de uma mãe, se calhar, da mãe. Bem, o meu namorado insiste que engula semen. Há amigas minhas que dizem que traz benefícios, mas continua reticente o que devo fazer. Bem, se ele insiste e se não gosta, não engula. Basicamente é esta a resposta, porque em tudo o que tem a ver com a sexualidade as questões têm que ser consensuais, ou seja, em si o semen não tem nada, a não ser que a pessoa seja portadora de algum tipo de infecção sexualmente transmissível, em si o semen, enfim, não é uma matéria, um líquido, apesar de ser viscoso, não é uma matéria prejudicial em si, não é? A não ser de uma situação em que de facto o seu dono tem uma infecção sexualmente transmissível, mas muitas mulheres não acham agradável, acham até repugnante o facto de um homem poder ejacular nas suas bocas. E portanto, é tão simples quanto isso, é dizer não, não quero, não gosto. E se ele gosta muito, paciência, porque de facto no momento em que há ejaculação, no momento do orgasmo, enfim, ele já está para o lado de Santo André, portanto o facto de efetivamente ainda querer mais este pedinho, que é desagradável para si, mais vale evitar. O não é extremamente importante nas relações íntimas. Há aqui muita conversa, há aqui de bastidores, pessoal. Ou seja, o não, o não, para quem está cá, é extremamente importante nas relações íntimas. Se eu não gosto, se eu não quero, se me faz sentir mal, se me faz sentir subjugada, então eu devo dizer ao meu parceiro com um sorriso nos lábios e não há mal nenhum, não é? Há coisas que provavelmente ele também não se sente à vontade para fazer. E pronto. Terminámos por hoje as respostas às vossas dúvidas. Se tiverem mais questões, não é? Eu terei todo o gosto em ajudar, por isso basta enviar-nos para os endereços, um e-mail para os endereços que estão neste momento a passar no vosso ecrã. E até a próxima.